Bora galera, para mais uma aventura, hoje nós vamos para Ponte Pense, o Alves de Lima que divide o estado de São Paulo no Paraná, fica entre as cidades de Chavantes e Ribeirão Claro Assista o vídeo até o final, se gostar deixa aquele joinha, se inscreve no canal para dar aquela moral Ativa o sininho, simbora! A famosa descida da Harmonia, esse lugar é lindo, quem é da região aí não conhece ou quem tiver de passagem aqui perto, vale a pena conhecer Obrigado meu Deus por estar vivo, por estar cheio de saúde, por poder pedalar, por mais um dia, vamos que vamos! Ponte vem para a aventura, isso aqui não tem preço, vamos lá, aquela lá é a Ponte Pense, coisa mais linda do mundo Vamos lá, vamos lá! Mais uma aventura do Fanfajan Aventureiro, bora! Bom dia parceiro Coisa linda hein galera Top demais Quando eu era moleque só existia essa ponte aqui Aquela lá não existia, aquela de concreto não existia Aí os carros passavam por essa daqui mesmo, por essa de madeira Aí depois reformaram ela E ela virou patrimônio histórico E os carros só passam por lá, por aquela de concreto É difícil não falar um pouco da história dessa ponte e não falar um pouco da minha história também Porque minha mãe morava em Chavantes E eu morava em São Paulo, então tudo que era feriado Final de semana, às vezes prolongado Férias, essas coisas todas Eu sempre vinha pra cá, como em Chavantes não tem muito o que fazer A gente acabava descendo por essa ponte aqui Aqui eu já fiz muito churrasco, já namorei Mas também já chorei bastante Porque às vezes a gente pega um dia assim, tranquilo E é bem gostoso pra refletir Aí ó, tava aqui na ponte de boa E o que o parceiro aqui acabou de chegar me falando Pode repetir aí o que você acabou de falar, amigão? Eu viajo bastante, mas nunca vi uma da Cristalina Assim, você vê um rio desse tamanho Coisa linda, né? Vou contar pra vocês rapidinho umas histórias que eu lembro da ponte Que aconteceu comigo Uma delas foi que o Abobrinha Um amigo meu, grande de abobrinha Amigão meu até hoje Ele disse que quando chegou no pé da ponte ali, ó Ele olhou, vinha vindo um carro sem farol Aí ele teve que jogar a caminhonete no rio De última hora Caiu com a caminhonete e tudo lá no rio E aí ele falava pro Fabinho Pitico assim Volta aqui, Fabinho Volta aqui, deixa eu quebrar seu braço Que o seguro paga mais Quando a gente é jovem, quando a gente é moleque Tudo pra gente é festa, vira piada Lembro que é isso aí Assim que eu voltei da Austrália A gente não tinha pra onde ir Pra fazer uma festa de comemoração A gente desceu em 16 carros aqui na ponte E fez praticamente uma rave Aqui na ponte Não sei como é que a gente foi preso Aqui, ó A galera para o carro de final de semana E faz um churrasquinho Liga o som Aquela vista linda ali, ó No fundo Legal pra caramba Agora eu vou tocar até o mirante E mostrar mais um pouquinho pra vocês E quem passa pela ponte de concreto De carro Olha que vista linda que tem lá no fundo Da ponte Pencil Tem coisa que é coisa linda de Deus Essa é coisa linda do homem Porque é o homem que fez Mas vamos tocar Galera, agora eu vou mostrar pra vocês O mirante aqui, ó Que vai na estradinha de Ribeirão Claro Espero que vocês gostem aí Vale a pena dar aquela parada Pra dar aquela confirma A bike já está devidamente estacionada Lá embaixo a gente pode ver A cachoeira, a véu da noiva Coisa linda mesmo Para que vale a pena Coisa mais linda, galera Obrigado, Deus Por nos presentear Por essas coisas mais lindas no mundo E o motão bike é isso O motão bike É a gente fazendo parte da paisagem Deixa nos comentários Tudo que vocês querem ver Aqui no canal O que vocês acham que está ficando legal Nos vídeos O que não está Que eu quero fazer aqui tudo Pra fazer uma parada da hora Pra todo mundo O que vocês acham que está ficando legal